Exato. Eu ouço muito isso, né? Do tipo, ó, eita, sei lá, gritei com o meu filho, ó, chamou o Conselho Tutelar, hein? Exato. Começa a criar um medo, né? Sabe qual que é o grande problema disso, Edu? Se a gente for fazer um remember da última conversa que a gente teve e pensar em tudo aquilo que a gente falou sobre educar as crianças pra poder denunciar, imagina o que é que uma criança que cresceu sendo ameaçada com o Conselho Tutelar, e isso não é culpa do Conselho Tutelar, é claro que tem um ou outro que destoa, né? Tem Conselheiro Tutelar, que eu já encontrei, com colete, com brasão da República, quer colocar o giroflex em cima do carro como se fosse viatura, assim, pela cidade, sabe? Tem, como qualquer carreira, como qualquer profissional. Como qualquer área. Mas, essa criança que foi ameaçada a vida inteira com o Conselho Tutelar, ela vai querer denunciar pro Conselho Tutelar quando alguma coisa acontecer? Nunca. Nunca. Esse é o problema. É por isso que eu peço encarecidamente pra você que é professor, professora, pai, mãe, ou figura de cuidado de uma criança ou adolescente, eles colocam isso, eu acho engraçadíssimo, reclamam tanto que o ECA tira a autoridade, mas no seu momento de exercer a tua autoridade como responsável, como figura de cuidado, você joga pro Conselho Tutelar. Você diz assim, ó, se você não se comportar, eu vou chamar o Conselho Tutelar. Aí a professora às vezes diz, se você não fizer a lição de casa, eu vou chamar o Conselho Tutelar. Se você brigar com seu amigo, eu vou chamar o Conselho Tutelar. Sem brincadeira, eu juro pra você, como está essa luz aqui, que quando eu era criança eu tive uma professora que dizia pra mim que o Conselho Tutelar era um bicho que morava dentro do armário dos livros dela e que sempre que um aluno deixava de se comportar, ele pulava lá de dentro. Quantas diretoras, diretores ligam pro Conselho Tutelar? Vem aqui dar um susto no meu aluno? Eu brinco quando eu dou capacitação pros conselheiros tutelares. Não tô vendo ninguém tão feio aqui, a ponto de dar susto numa criança. Parabéns. Parabéns.